Códigos lucrativos. Será que o código lucrativo realmente funciona, vale a pena, tá pagando? Será que você vai conseguir uma graninha extra? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar, vou te contar toda a verdade. Inclusive eu tenho um alerta bem importante pra compartilhar com você, então fica ligadinho comigo pra você não sair desse vídeo com nenhuma dúvida, beleza? Antes de mais nada, gente, toma muito cuidado com produtos que vocês compram na internet. Por que eu tô te falando isso? Códigos lucrativos, gente, é um produto que vem fazendo bastante sucesso, né? Porque é algo de renda extra, é algo novo aqui no Brasil que tá pagando, então infelizmente muitas pessoas fazem cópias, vendem cópias falsas na internet pra pegar o seu dinheiro, então às vezes você acaba aí se confundindo, acaba caindo no golpe, perdendo o seu dinheiro e comprando um produto que não vai funcionar, tá? Então toma cuidado com isso. Pra te ajudar eu vou deixar o link do site oficial do Códigos Lucrativos aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra você conseguir fazer a sua compra aí com total segurança, beleza? E afinal, o que que é o Códigos Lucrativos, né? Então o Códigos Lucrativos, gente, é pra você que tá em busca de uma renda extra. Então o que que você vai fazer com Códigos Lucrativos? Então o Códigos Lucrativos, gente, ele foi desenvolvido por um programador. Então esse produto já existe fora do Brasil, já é muito utilizado e um programador conseguiu desenvolver aqui pro Brasil utilizando a sua inteligência, claro, e a inteligência artificial que também hoje é utilizada pra milhares de coisas, conseguiu unir essas duas coisas, conseguiu entrar em grandes empresas, pra quê? Pra gerar códigos. Então é isso que você vai fazer, gente, com Códigos Lucrativos, depois que você adquirir você vai conseguir ir gerando códigos de grandes empresas e esses códigos valem dinheiro, tá, gente? Mas assim, calma, tá? Não acha que você vai conseguir gerar código aí, que você vai ficar rico, milionário, gerando código. Não, gente, como eu disse, é pra quem tá em busca de uma grana extra. E vamos combinar, né? Quem que não quer uma graninha extra, uma rendinha extra, pra complementar aí a renda principal, enfim, ou às vezes você tá desempregado, gente, então só precisa de um celular, né? Então às vezes você tá ali no momento de folga, enfim, você consegue ir gerando esses códigos pra ir ganhando uma graninha extra, tá bom? Assim, gente, eu não posso falar muita coisa aqui, porque corre o risco desse vídeo sair do ar, tá? Mas é basicamente isso, é muito simples, beleza? Só toma cuidado, como eu te falei, com cópias falsas que são aí vendidas na internet, tá? Lembrando que o link do Códigos Lucrativos oficial é esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? E você que já comprou o Códigos Lucrativos, deixa aqui embaixo nos comentários quais códigos aí você já conseguiu gerar, quanto você tá ganhando, pra ir compartilhando e ajudando as outras pessoas, beleza? Então é isso, um forte abraço, gente, tchau, tchau e até a próxima!